Fala, bruxinha! Fala, bruxinho! Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Tá chegando aí mais uma prova do Enem, o Enem 2021, e hoje, nesse nosso vídeo e nos próximos vídeos, a gente vai ter aqui uma série de questões resolvidas do Enem de 2020 para te dar uma ideia, para te dar um norte e para te tranquilizar para essa prova que você vai fazer em breve. Nessa aula de hoje, a gente vai resolver a questão 136, que é a prova amarela do Enem 2020. Mas antes, você que está chegando aqui no nosso canal, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho, para receber as notificações do nosso canal. E você que já está com a gente, há muito tempo você sabe que esse canal é feito especialmente para você. Galera, eu lancei agora algumas semanas uma playlist, um vídeo sobre o top 5 dos temas que mais caem em matemática no Enem. E dentre esses temas, eu citei funções. Para a gente começar essa série, essa saga de vídeos com foco no Enem, eu trouxe uma questão de funções. A questão 136, que dizia o seguinte. Joga na tela aí, editor. Um administrador resolve estudar o lucro de uma empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos... Galera, mais uma questão clássica do Enem, uma questão que envolve algumas coisas que são batidas para a gente. Você que já está acompanhando aí as provas antigas do Enem e o nosso canal sabe que isso costuma acontecer muito. Já começamos com gráfico, análise de gráfico e funções. Dois temas que são muito importantes para a gente. E aí o enunciado disse, uma informação importante, o enunciado disse para a gente que o lucro é dado por receita menos custo. Lucro é receita menos custo. Ou seja, é aquilo que você ganha com a venda daquele produto, menos o que você gastou. Que, no caso, é o nosso custo. Então, observando esse gráfico que eu desenhei para vocês aqui. Desculpa, não capricho, foi a pressa, me esforcei. Nesse gráfico que eu construí para vocês, a gente tem que analisar intervalos de quantidades de peças. E a gente vai ver essas quantidades de peças e quanto ele ganhou em cada um desses intervalos. Então, vamos observar o seguinte, vamos começar analisando. O primeiro ponto que a gente tem no eixo X, que é o eixo que fala sobre a quantidade de peças, a gente tem que a quantidade de peças foi 5. Nesse ponto, a receita e o custo são iguais. Eu tenho R$ 5,00 de receita e R$ 5,00 de custo. Perfeito? Ou seja, se a gente tem que a receita e o custo são iguais nesse ponto, 5. A gente sabe que a gente não tem nem lucro, nem prejuízo. Ou seja, podemos dizer que o lucro aqui é zero. Ou seja, nessa quantidade de peças 5, para 5 peças, a gente tem que o lucro será zero, será nulo. Beleza até aqui? Tranquilo? Aí, vamos seguir nesse nosso intervalo da quantidade de peças. Vamos analisar mais um ponto importante, que vai do 5 até o 15. Do 5 ao 15. Do 5 ao 15, a gente tem que esse que está em laranja, que essa curva que eu coloquei em laranja, é o custo. E a curva que está em vermelho é a nossa receita. Ou seja, de 5, eu vou colocar 5 aberto. Esse colchete aqui para fora quer dizer aberto. De 5 aberto até 15 aberto, a gente tem que o custo é maior do que a receita. Ah, custo maior do que a receita quer dizer que eu tive um prejuízo. Eu tive um prejuízo. Ou seja, eu vou estar na região negativa do nosso gráfico. Depois, o próximo intervalo que a gente, o próximo ponto que a gente vai verificar é o ponto 15. No ponto 15, a gente tem novamente o encontro entre a receita e o custo. Nesse ponto 15, a gente vai ter novamente o lucro sendo zero. Custo igual a receita, temos nem lucro, nem prejuízo. Ou seja, lucro zero. O próximo intervalo que a gente vai analisar, que a gente vai estudar, é o intervalo do 15 até o 30. Então, a gente vai de aberto em 15, já que a gente já analisou o 15 aqui em cima, até fechado em 30, que é onde termina a nossa análise. Nessa região, vou fazer um recorte aqui, faz um recorte nessa parte do gráfico. A gente vai ter que a receita superou o custo. Se a receita superou o custo, eu tenho um lucro. Ou seja, eu tenho uma situação em que eu estou na região positiva do nosso gráfico. Agora, a gente vai ter que analisar as cinco opções que o Enem deu para a gente, para ver qual delas se enquadra melhor nisso que a gente concluiu desse gráfico de receita e custo. Vamos já, de cara, observar que as opções C, D e E já estão descartadas. Já vai ganhar tempo. A gente sabe que não podemos perder tempo aqui na prova do Enem, que é uma corrida contra o tempo. Tanto a C, a D e a E já estão descartadas. Mas por quê, Bruno? Porque nenhuma delas coloca esse nosso gráfico na parte negativa. Ou seja, nenhuma delas leva em consideração esse intervalo que vai do 5 aberto ao 15 aberto. Beleza? Então, analisando ou o A ou o B, a gente só vai ter A e B, vamos ver com qual deles a gente vai ficar. O nosso intervalo em que temos uma situação de lucro negativo, ou seja, de prejuízo, é do 5 ao 15 aberto, que só acontece nesse gráfico na letra A. Isso aqui, no caso do B, ele está dizendo que vai ser negativo do 5 até o 30, o que não é verdade. Portanto, a opção, a opção correta que a gente vai marcar é A, de animalzinho, mete um xizão aí, meu nobre. Galera, essa foi a nossa questão de funções. Espero que você tenha conseguido detonar. Espero que você tenha conseguido matar e acompanhar junto comigo mais essa questão. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouquinho mais desse conteúdo. Se você curtiu, não esquece de deixar o joinha, compartilhe esse vídeo com geral. E se você não curtiu, quero ver sua opinião também, deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar aqui no nosso canal, porque você sabe, ele é feito especialmente para você. Obrigado pela audiência e valeu!